Boa tarde, Ian. Boa tarde. No começo do ano, você esteve muito próximo de deixar o Curitiba, né? Como que é, depois de quase ter saído, agora passou o Paranaense, agora na Série B, que é o principal objetivo do clube no ano, você está conseguindo ali encaixar o futebol, já com dois gols de vitória e acredito que vai ter uma sequência como titular? Acho que eu nunca, sempre trabalhei forte aqui no Curitiba, pensando no Curitiba, para um dia poder ajudar, e graças a Deus está um momento aí que teve dois jogos, pude fazer dois gols importantes, e estou muito feliz com esse momento aí e aproveitar o máximo. Ian, no teu modo de ver, como que deve ser o desempenho do time, ou a proposta de jogo do time para essa partida contra o Boa, o Boa que está na parte de baixo da tabela, mas o Curitiba ainda não venceu fora de casa? Acho que trabalhar essa semana, né? Ver o que o professor tem para falar, trabalhar forte para chegar lá e, se Deus quiser, buscar a vitória fora de casa, a primeira vitória. Oi, Ian, você de Coringa, no banco, entrar, fazer o gol, acabou virando titular no Curitiba, e o Eduardo Batista tem alguns jogadores que ele ainda deixa no banco, como, por exemplo, o Parede, que fez vários gols no Curitiba, mas segue no banco, né? Como é que você vê essa evolução, tanto tua como dos outros jogadores, uma oportunidade no time do Batista? Acho que aí fica bem claro, né, que todos os jogadores são importantes, né, independente dos onços que iniciam, às vezes quem entra é que vai decidir o jogo, como já aconteceu comigo, aconteceu com o Parede lá contra o... contra o Oeste, podia entrar e fazer o gol do empate, né? Eu acho que todos têm uma grande importância dentro do grupo. Eu acho que... Acho que não só pra mim, né, pra todos, ele chegou, é... Igual eu falei antes, ele mostrou que todos são importantes na equipe, né? E é um cara que gosta de trabalhar bastante, é incentivador, é... Chegou aqui dando moral pra todos, então acho que isso é o grande, é a grande parte que tem pra... o grupo todo, né, poder ajudar. É, que nem você falou, eu tenho um mês ainda, né, então não tem tanto, assim... A gente conversa mais dentro do campo aqui, no trabalho mesmo, não tem muita coisa, assim... O Ian, pro jogador, é mais difícil ganhar uma vaga no time titular ou se manter como titular ao longo da competição? Eu acho que se manter, né, porque quem tá no banco, tá querendo jogar, às vezes quem não vai pra jogo também tá treinando bem, esperando uma oportunidade, então acho que todos têm chance de ser titular e então é mais difícil se manter como titular. Ian, é... Contra o Criciúma, você entrou em 55 segundos em campo, fez o gol da vitória, e você entrou no lugar do Júlio, até eu lembro que o Eduardo falou na oportunidade, que foi treinado, você vindo mais de trás, normalmente já entrou pelo lado do campo e foi titular nesse último jogo, jogando um pouco mais centralizado. O que muda em cada uma das funções e qual que você prefere? Na verdade, preferência, preferência, sim, gosto de jogar no meio, mas é onde o professor escolher, vou estar ali pra ajudar. Como esse Coringa aí do Curitiba nesse momento, o que você achou da convocação da Copa, já que tinha uma vaga Coringa lá que ninguém sabia quem ia, se é o Arthur, se é o Tyson, se é o Rodriguinho, se é o Juliano, que acho que poderia ser você também, quem sabe. Para falar a verdade, acabei nem acompanhando a convocação, acabei que estava no caminho do treino aqui, acabei nem vendo, vou tentar ver depois. Acho que todas as equipes querem se manter ali perto, ali, ou se manter dentro do G4, né? E com a gente não é diferente. Então, quanto mais a gente se manter ali perto, até o final do campeonato, melhor pra gente.